O pré-candidato a prefeito pelo Republicanos, Fernandes Canavaca, lançou hoje cedo publicamente sua candidata a vice, Márcia Bononi. Na Chapa Pura, Fernando e Márcia anunciaram a união no Salão Hotel Caiuá. Márcia Bononi tem 62 anos e é casada com Sérgio Vercesi. Ao lado do marido, com quem tem dois filhos, mostrou o seu propósito. Vai ser um trabalho, um trabalho árduo. Precisamos conquistar coisas novas para um arama. Temos o desejo de elevar coisas necessárias, ir para os bairros, trabalhar em cima disso. A gente tem muitos projetos, né, Fernando? E contribuir o que eu puder e que eu vou fazer força, vou trabalhar muito para a gente conquistar cada vez mais melhorias para essa cidade. Márcia, que já foi professora, é empresária em um arama há quase 40 anos. Constituiu sua empresa, que hoje contrata 80 empregados diretamente, além de quase uma centena de profissionais prestadores de serviço. Nascida em Dr. Camargo, aqui no Paraná, região de Maringá, é filha de costureiro e pedreiro. Começou a trabalhar bem cedo com os pais, aos 9 anos. Aos 15, foi auxiliar de magistério, se formou em estudos sociais e lecionou durante 7 anos, desenvolvendo também trabalho com crianças portadoras de necessidades especiais. Hoje, vende acessórios diretamente em um arama e indiretamente com o trabalho de e-commerce em todo o território nacional. Seu papel, segundo ela, na administração pública ao lado de Escanavaca, será também o atendimento do Poder Executivo voltado a todas as mulheres do município. A gente, sendo mulher, a gente tem mais sensibilidade para muitas coisas. A gente consegue, por natureza, ver algumas coisas que às vezes passam por despercebido, enfim. Mas eu acho que com a sensibilidade das mulheres, que eu acredito que vão me apoiar, eu acredito que com essa sensibilidade a gente vai trazer muita humanização. A gente vai percorrer, trabalhar, ver a necessidade das mulheres, aquelas que trabalham, assim como eu, que deixam suas crianças em creches, em escolas. Enfim, eu penso muito nisso, porque na minha empresa eu tenho muitas mulheres que trabalham. E eu conheço muito bem todo esse sacrifício de levar a criança muito cedo, deixar na escola, buscar. E eu acredito que o Fernando vai me dar muito apoio nisso, nessa visão que eu tenho de ajudar essa mulherada a estar trabalhando tranquila, a fazer suas oito horas de trabalho e estar em paz com as suas crianças bem tratadas. Escanavaca salientou que com uma mulher empresária ao seu lado, obterá, obviamente, um aumento da representatividade feminina dentro do poder público do município. Hoje, para mim, é um dia muito especial quando você convida uma pessoa que está ingressando na política, uma grande empresária, uma pessoa que vai fazer a diferença em ajudar a administração municipal. E eu não tenho dúvida disso, que foi uma grande escolha. Estou feliz pela Márcia Bononi ter aceitado o convite para que ela pudesse ser vice-prefeita. Eu acho que vai ser uma mudança para as mulheres de Umarama. Eu acho que agora as mulheres vão ter uma oportunidade muito grande de ter a sua representatividade no Executivo Municipal, com grandes ideias, com grandes projetos, porque a Márcia é uma empresária bem sucedida. Eu acho que a experiência que a Márcia tem no lado empresarial, com o meu conhecimento político, nesse período que estive na política, com os conhecimentos, com os governos, com os deputados, e a Márcia também ajudando agora no lado empresarial, eu acho que vai ser a grande diferença para o Umarama. Até porque, quando você vê o currículo da Márcia Bononi, é um currículo espetacular, de uma vencedora. E eu quero que essa vencedora nos ajude a administrar o Umarama. É por isso que eu quero administrar junto com a Márcia e, principalmente, com a população. Eu quero virar a chave de Umarama na administração municipal. Eu quero abrir a prefeitura para a população ter ideias e números que nós precisamos mostrar para a população de Umarama. Hoje, nós estamos muito diferentes do que foi no passado. Eu acho que hoje nós precisamos fazer uma administração moderna, uma administração que a população participe com as ideias. Porque eu sou daquele princípio que, quando você divide as ideias, pega ideias, você erra menos. E é isso que eu quero fazer agora com a Márcia, vice-prefeita, que é uma grande empresária que vai fazer com que ela seja diferencial das mulheres do Umaramense. Ex-prefeito, ex-deputado e agora pré-candidato a prefeito de Umarama, Escanavaca ressaltou que, com ele à frente, tem certeza de que seus projetos e pedidos serão aceitos continuadamente pelo governo do Estado. As amizades e grandes projetos, quando você leva com um governo sério, como é o governo atual do Ratinho Júnior, não tem o porquê. Porque quando você leva um bom projeto, esse projeto não é do prefeito, esse projeto é da população Umaramense. Por isso que eu não tenho dúvidas. São algumas pessoas mal intencionadas que pensam que existe alguma diferença. Até porque o governador Ratinho Júnior sentava ao meu lado na Assembleia. Eu acho que não tem o porquê. Todos os secretários de Estado hoje são meus amigos pessoais. São pessoas que, às vezes, estão plantando uma mentira aqui na cidade em dizer que uma pessoa que ficou 22 meses sentada na cadeira de prefeito, que não recebeu uma visita de nem o deputado que está lhe apoiando hoje, nem o governador, nem um recurso, como é que pode dizer que muda de ideia do dia para a noite? O governador Ratinho Júnior, gente, não é esse cidadão, é um cidadão de bem. Eu não tenho dúvida nenhuma que os projetos que eu vou levar, junto com a Márcia Bononi, junto com projetos da sociedade Umaramense, o governador vai apoiar, vai aplaudir, vai nos ajudar a desenvolver essa cidade, porque quando o Umarama vai bem, a região vai melhor ainda. MÚSICA 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 MÚSICA